Fala, galera Marvete! As notícias de hoje são Diretor fala sobre a participação de Peter Dinklage em Guerra Infinita Atores comentam sobre morte de seus personagens no filme E, aleluia, Gavião Arqueiro terá participação importante em Guerra Infinita E o diretor, Joey Russo, comentou sobre como vai ser o personagem de Peter Dinklage O famoso Tyrion Lannister em Guerra Infinita Abre aspas Vocês com certeza vão reconhecê-lo Talvez demore um segundo ou dois Mas ele está bem reconhecível É tudo que possam dizer Fecha aspas Mas não tem mistério e o legado te conta Peter Dinklage fará o Rei Eitre do Reino dos Anões e Forjador do Mjolnir Quer saber mais sobre o personagem? Temos o vídeo inteiro aqui no canal sobre ele A Forja Estelar do Novo Machado de Thor E a Joia da Alma O link vai estar na descrição E os atores Benedict Cumberbatch e Paul Bettany Comentaram sobre uma possível morte de seus personagens Se liga no que o Doutor Estranho disse Abre aspas aí Será interessante Vocês vão precisar esperar Tem muitas ameaças vindas em sua direção Ele possui a joia do tempo em volta do pescoço E sabemos que alguém está ainda atrás dela Para colocar em uma certa manopla E apesar de o Doutor Estranho estar em Ragnarok E agora em Guerra Infinita Não significa que ele também vai aparecer em algum outro Fecha aspas E agora com a palavra O Visão Como eu gostaria de morrer? Daqui um longo tempo É como o Visão gostaria de morrer Muito no futuro Fecha aspas Você apostaria nesses personagens Num bolão da morte para Guerra Infinita? Deixa nos comentários Quem você quer que morra Guerra Infinita está chegando E até agora Cadê o Gavigod? O mistério permanece Mas calma Fique tranquilo Porque segundo o Doutor Joe Russo O Gavigod vai até ser importante no filme Abre aspas Vamos continuar dizendo Paciência é uma virtude Não esquecemos de Jeremy Renner Sua participação no filme será importante Em longo prazo também Tudo será revelado Quando o filme chegar aos cinemas Fecha aspas Então é só esperar né E confiar na glória do poder do Gavigod Guerra Infinita chega na semana que vem No dia 26 de abril E agora que falta pouco para o filme chegar Entre no clima de expectativa E assista ao primeiro episódio do especial sobre o filme O Caminho para a Guerra Infinita Que estreou hoje aqui no canal E eu também vou deixar o link aí na descrição E por hoje é isso pessoal Se curtiu as notícias Já deixa um like no vídeo aí Se inscreve no canal E ativa o sininho Para ver logo de cara os nossos vídeos Siga o Legado em todas as nossas redes sociais Entre no nosso grupo do Facebook E para mais notícias Fique de olho no nosso site Valeu!